Fala Cidade Urgente, oferecimento, Supermercado Matias, barato todo dia, educação a distância Cruzeiro do Sul virtual, visite o Polo UBAR, Aquapark Serra Verde, muito prazer para toda a família, UBAR Shopping Informática, onde você encontra de tudo, Jorginho Excursões, há mais de 30 anos no ramo, Autoescola UBAR, onde você aprende a dirigir, UBAR, Conecte, internet de qualidade. Muito bem minha gente, estamos chegando e chegando ao vivo para mais um Fala Cidade Urgente pela Web TV Minas, um jeito novo de ver TV. Estamos ao vivo, ao vivo e vamos com os destaques deste final de semana que você acompanha aqui e agora pela tela da Web TV Minas, hoje segunda-feira, segunda-feira dia, nós estamos no dia 8, 8 de abril de 2019. Acompanhe os destaques aqui na tela do Fala Cidade, acidente de trânsito em Rio Pomba, envolvendo um carro de UBAR, também um outro destaque na tela do Fala Cidade Urgente, Você se lembra do Jonas? Aquele que quase que matou a sua namorada Jane Cherubim? Pois é, o corpo encontrado realmente é do Jonas Amaral. Ele teria se auto-exterminado. Um outro destaque na tela do Fala Cidade Urgente, você acompanha aqui, ó. Casal é detido após roubo a taxista em juiz de fora. Minha gente, a polícia militar apreende mais de 700 quilos de drogas e prende suspeito. Também um outro destaque na tela do Fala Cidade, uma ação social entre Parque de Diversões Trombini e Web TV Minas levam cerca de 30 crianças para se divertir no Parque Trombini. Também um outro destaque na tela do nosso Fala Cidade Urgente, olha, uma confusão com tiroteio na cidade de Piraúba na noite deste domingo. Um baile funk acabou em morte de um jovem de 25 anos. Eu tenho todos os detalhes daqui a pouquinho na tela do Fala Cidade. Minha gente, um empresário, um empresário do meio de estruturas para eventos, empresário do ramo artístico, né, faleceu neste final de semana, muito conhecido. O Lindomar, esse você vê na tela, Lindomar de 42 anos. Daqui a pouquinho eu trago o destaque desse acidente que ocorreu neste final de semana. Segundo informações, ele teria se desviado de um animal e acabou batendo. Daqui a pouquinho esse destaque. Também em Ervalha, bandidos roubam loja, ou seja, um correspondente bancário na cidade de Ervalha e levam mais de 20 mil reais. Eu tenho um vídeo também na tela do Fala Cidade Urgente. Homem, na tela comigo. Homem é detido após atiar fogo no carro do pai no São Cristóvão. Minha gente, neste final de semana também chega a informação de um bebê que veio a falecer na cidade de Ubar. Notícias muito desencontradas e nós, da UFTV Minas, não damos muita credibilidade a alguns grupos, onde as pessoas começam a postar, inclusive nos nossos grupos. O grupo da UFTV Minas e outros que nós fazemos parte, as pessoas começam a postar uma série de coisas que tem que ser muito bem checados e nós, em momento algum, colocamos nada em nossa página, inclusive agora no jornal Fala Cidade, dizendo que a criança que veio a falecer neste final de semana, uns dizendo que, ah, morreu disso, ah, morreu daquilo, ah, que não sei o quê. Bom, o laudo pericial está entregue à Polícia Civil de Minas Gerais e esse laudo sai em 30 dias, em até 30 dias, que vai comprovar se a criança teve morte natural por refluxo ou por asfixia, por alguma coisa mecânica, por outra pessoa. Portanto, até agora é prematuro dizer que a criança faleceu por isso ou por aquilo. Nós não vamos dizer isso, só vamos falar aquilo que chegar para a gente através de laudo pericial. Daqui a pouquinho eu tenho a fala do Dr. Diego Candial, que fala sobre esse assunto, desse bebê, neste final de semana. Também teremos o sorteio, o sorteio de mais um, um não, dois passaportes. A partir de hoje, até o dia 21 de abril, é quando se despede o parque de diversão de Trombini, até o dia 21 de abril, vamos sortear dois, pelo menos dois passaportes, dois passaportes por dia, aqui na tela do Fala Cidade Urgente, tá bom? Olha, deixa eu chamar uma virada comercial muito rápida e eu estou voltando já já. O fenômeno vem aí! Dia 20 de abril, o parque de exposições de UBA vai receber o mega show! Ferrugem! Vamos pular! Com uma super estrutura, numa noite inesquecível! Garanta já o seu ingresso para os setores Pista, Área VIP e Camarote Front State. Mas não esqueça, compre somente nos pontos autorizados. Em UBA, na Pier, Coração de Estudante e Papão Lanches. Em Visconde do Rio Branco, na Big House e Sinal da Moda. Ou compre online pelo site, bluetiquete.com.br. Ferrugem ao vivo, em UBA! Realização, Delta Produções e AM Evento. Viaje para Caldas Novas, Goiás, com Jorginha Excursões. Nove dias e duas noites em Araxá com jantar. Seis diárias no Hotel CTC com almoço e jantar. Ida em Trindade Divino Pai Eterno. Passeio no Rio Quente, Hot Park. Serviço de bordo na viagem. Dois almoços na ida e na volta na estrada. Ônibus leito total, mas guia durante viagem. Saída dia 15 de maio, às 6 e meia da manhã. Retorno dia 23 de maio, às 13 horas. Ligue agora 32 99957 3879. Ou acesse o site, jorginhascursões.com.br. Últimas semanas do Trombini em UBA! Com uma mega promoção. De terça a sexta-feira, só 20 reais o passaporte. 20 reais, últimas semanas em UBA! Estamos de volta e de volta com o nosso Fala Cidade Urgente pela UFTV Minas. Um jeito novo de ver TV. Muito obrigado pela grande audiência, tá? Muito obrigado. De canto a canto, audiência total aqui do nosso Fala Cidade Urgente. Muito obrigado. Vamos lá com os nossos destaques. E eu trago... Começo por aqui, ó. Na tela comigo, minha gente. Olha, um acidente de trânsito neste final de semana em Rio Pomba envolvendo um carro de UBA. Isso mesmo. Três veículos automotores se envolveram no acidente da MG C265, quilômetro 117, no município de Rio Pomba. Com duas vítimas de natureza grave e leve, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o veículo Toyota Corolla, cor preta. Você está vendo a imagem rodando aí? Está a imagem rodando. Esse carro, inclusive o Fiat, é o de UBA, esse Fiat de UBA. Você está vendo as imagens. A condutora do Corolla sofreu lesões nos joelhos e estava com suspeita de fratura no fêmur, na perna direita. E a condutora do Jeep estava com suspeita de fratura no punho direito. A passageira do Jeep, a senhora Laura, teve apenas hematomas na face. A perícia técnica e o corpo do bombeiro e o SAMU também estiveram presentes no local. Minha gente, um outro destaque, você acompanha com a gente. Lembra desse rapaz que está na tela aqui? Esse aqui, o Jonas. O Jonas Amaral, acusado de agredir a sua namorada, a Jane Cherubim, Jane Cherubim, Jane Cherubim. O exame DNA confirmou que o corpo encontrado no final de março, na localidade de Forquilha do Rio, em Douros do Rio Preto, na região do Caparaó, era realmente do vendedor Jonas Amaral, de 34 anos. De acordo com o delegado José Maria Simão, titular da deriacia de Guaçuí, responsável pela investigação, a família de Jonas já foi informada sobre o resultado do exame. Laudo divulgado esta semana pela Polícia Civil aponta que a causa morte foi suicídio. Segundo José Maria Simão, nenhum sinal de violência foi encontrado no corpo. Pela análise que fez dos restos mortais, o legista afirmou que a morte foi causada por asfixia mecânica, com contribuição, com constrição, constrição no pescoço. Um outro destaque na tela comigo que você acompanha. Minha gente, o casal foi detido, foi detido próximo a Tocantins. Esse casal havia feito um assalto a um taxista em Juiz de Fora, tomou o taxista de assalto e veio em região, veio em direção à cidade de Ubar. Um homem e uma jovem pediram a corrida e renderam o taxista, levando todo o seu dinheiro, o celular e também o carro. Um homem de 30 anos e uma jovem de 26 anos foram detidos neste sábado, dia 6, por roubo a um taxista em Juiz de Fora. O casal estava num veículo roubado na BR-353, na cidade de Tocantins. Eles foram localizados e detidos pela Polícia Militar e o registro da ocorrência está em andamento pela Polícia Civil. De acordo com informações iniciais da PM, o casal embarcou no táxi em um ponto no bairro Santa Terezinha. Primeiro solicitou a corrida até o bairro Vila Ideal e de lá até a Nossa Senhora das Graças, onde disseram ao taxista de 35 anos que a corrida seria paga. Ao chegar no local, o homem encostou uma faca de lâmina com 30 centímetros na garganta do motorista, ordenando que o entregasse o dinheiro celular e saísse do veículo. Em seguida, o casal fugiu com o carro em direção à região de Tocantins. O taxista chamou a PM e comunicou o roubo ao proprietário do veículo, que fez o rastreamento via GPS e comunicou que o carro estava se deslocando pela BR-353, sentido ao bar. Foi organizada uma operação de cerco-bloqueio e os criminosos foram abordados na rodovia próxima à cidade de Tocantins. De acordo com os militares, a jovem jogou o celular do taxista pela janela da rodovia na altura de Piau. O casal ainda arrancou a câmera do táxi e desligou o taxímetro. A faca usada para coagir o motorista estava escondida na porta do lado do carona e foi apreendida. O casal foi detido por roubo. Além do carro, a PM ainda recuperou R$ 359,80 que foram levados do taxista. Também apreendeu dois celulares e também uma bucha de maconha. Minha gente, em Caratinga, cerca de 700 quilos de maconha foram apreendidos neste final de semana. A droga era transportada na carroceria de uma picape-estrada, fit-estrada com pragas de Tocantins. A picape foi abordada na Avenida Áurea Carlos Leite de Matos, no bairro Floresta. A operação, que resultou na apreensão da farta quantidade de maconha, foi montada após uma denúncia recebida pela Polícia Militar. Denúncia anônima que levou a polícia até os autores. A estrada faria o transporte do entorpecente e o Celta, são dois veículos que estão envolvidos, o Celta deslocaria mais à frente, fazendo aí o serviço de batedor da carga. De posse dessas informações, a Polícia Militar se deslocou até a MG 329, próximo a um frigorífico, e no trajeto da Fricau até a BR-116, foi feito aí um acompanhamento visual, interceptando e mobilizando o veículo próximo à BR-116, em um ponto de bloqueio. O veículo desobedeceu a ordem de parada e os militares, então, tiveram que efetuar disparo de arma de fogo. Alguns disparos atingiram o pneu do veículo de estrada. O carro foi imobilizado e o condutor abordado no local. Na carroceria da picape, os policiais encontraram 517 barras de maconha de pesos variados, a maioria pesando em torno de 1,4 kg. O carro era conduzido por Paulo Roberto Giardini Lopes, de 22 anos, que é oriundo da cidade de Belo Horizonte. O motorista foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e levado à delegacia de polícia de Caratinga. A droga, segundo a polícia, seria transportada para a capital mineira. Ele relatou que é natural de Belo Horizonte e que veio até Caratinga para fazer o transporte desse entorpecente e receberia pelo transporte a quantia de R$ 3 mil. Segundo ele, não sabia a quantidade exata de entorpecentes e, quando chegou, o veículo já estava carregado e iniciou o deslocamento sentido a Belo Horizonte. No momento da abordagem, o Celta retornou na MG 329 e entrou num bairro, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Três indivíduos desembarcaram e um deles foi identificado pela guarnição. Após a prisão de Paulo Roberto, mais barras da droga também foram apreendidas em um sítio localizado no córreo do Feijoal, entre o município de Caratinga e Bom Jesus do Galho. No local onde os entorpecentes estavam armazenados, mais 20 barras de maconha foram encontrados. Também encontrados, houve veículos, duas robas. Esses veículos seguramente vão identificar o proprietário desse sítio onde essa droga estava sendo armazenada. Além disso, a polícia está em diligência para verificar a suspeita de clonagem de veículos. Dessa estrada, por exemplo, que continha placas da cidade de Tocantins. Uma ação social entre o EPTV Minas e o Parque de Diversões Trombini levou cerca de 30 crianças para conhecer e se divertir o Parque de Diversões neste sábado por volta das 4 horas da tarde. A instituição é a AMA, AMA, Amigos Mãos Abertas, que atendem 30 crianças. Eles, no último sábado, dia 6, puderam conhecer, se divertir gratuitamente nos mais diversos aparelhos do parque. Nós acompanhamos toda essa festa da criançada, que também contou com a participação das educadoras e alguns pais que também foram com essas crianças. O seu Antônio Trombini disse que não tem nada nesse mundo que pague o sorriso e a alegria de uma criança. E nós, da família Trombini, estaremos sempre dispostos a colaborar com todas essas instituições que fazem muito bem o seu papel. Parabéns, seu Antônio Trombini, aí do Parque de Diversões Trombini, que vai ficar até o dia 21 de abril em Ubar. Olha, um baile funk terminou com a morte de um jovem de 25 anos. O fato se deu na cidade de Piraúba e foi por volta das 20h30, 20h40, em Piraúba. Na tela comigo. Olha, jovem acabou morrendo. O Michael Ferreira de Almeida, de 24 anos, faleceu na madrugada desta segunda-feira, vítima de disparo de arma de fogo ocorrido em um evento baile funk. Bloco da tropa realizado numa casa de eventos de Piraúba, conhecido como Varandão do Mamão, localizado na avenida Pena. Foi na noite deste domingo, de acordo com informações da Polícia Militar, ela havia sido acionada, né? Ela havia sido atingida aí, a vítima, a vítima havia sido atingida com um tido no abdômen, que teria perfurado o estômago e também o fígado. Michael, 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 Michael era morador de Piraúba. Durante esse baile funk, denominado Bloco da Tropa, que foi realizado na casa de evento de Piraúba, esse jovem acabou aí, vindo aí receber esse disparo. Outras pessoas também, no total de seis pessoas, foram atingidas e vieram todas para o Hospital Santo Isabel em Ubar. Um indivíduo já identificado, né? Que arranjou essa confusão dentro do evento, depois ele foi para o lado de fora, pegou um revólver que estava escondido, pulou o muro no local e efetou os disparos. Dos seis feridos, esse jovem de 25 anos, 24 a 25 anos, foi o mais grave e veio a falecer na madrugada desta segunda-feira. Outras vítimas com idades de 14 e 29 anos foram atingidos, mas sem gravidade, tiros no pé, na perna, sem gravidade e deverão ser liberadas ainda na manhã desta, ou já foram liberadas ou vão ser liberadas na manhã ou tarde desta segunda-feira. A verdade é que a polícia já tem o nome, já tem o nome do autor dos disparos. Aliás, a polícia está para colocar a mão nesse autor a qualquer momento. Já tem o nome, já tem aonde ele mora, as diligências estão desde a noite do ocorrido para tentar capturar, prender este autor desse disparo. E nós teremos essas informações possivelmente ainda hoje, dentro aqui da nossa programação ou no próximo Fala Cidade. É lamentável, né? É lamentável. É lamentável tudo isso. E detalhe, esses jovens vieram para o hospital e os pais até então não sabiam de nada. Vieram saber pelas redes sociais. Né? Vieram saber pelas redes sociais. Os próprios jovens, os adolescentes, esqueceram o telefone dos pais, não sabiam o telefone dos pais para poder comunicar. Ai, 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 ai. Vamos seguindo aqui, gente. Vamos seguindo aqui, ó. Um jovem, eu digo jovem porque eu conheci, conheço já há muitos anos, conheci há muitos anos, e para mim é sempre jovem, um cara muito bacana, 42 anos. Esse aí, ó. O Lindomar, empresário de Guarani, promotor de eventos, ele neste final de semana, infelizmente, está aí, ele veio a falecer, o Lindomar Leonardo de Souza, natural de Guarani. Veio a falecer no ocidente, ocorrido por volta das 21 horas de sábado, sábado, no quilômetro 29 da rodovia MG 353. A Polícia Militar de Rio Novo prestou o primeiro atendimento e a ocorrência foi assumida posteriormente pela Polícia Militar Rodoviária. As primeiras informações dão conta de que ele trafegava com o seu gêmeo Montana de cor preta e, em determinado momento, em sentido Rio Novo Guarani, segundo informações, teria se aproximado aí, chegando próximo ao bairro Recanto da Lagoinha, ele tentou desviar, desviar de dois, teria, né, teria tentado desviar de dois cavalos e aí, com isso, acabou invadindo aí a pista e perdendo o controle direcional, vindo a capotar. O óbito foi constatado num local que é de difícil, né, é de difícil contato, difícil acesso, através de telefonia, celular. A informações dão conta de que tudo indica que ele teria desviado desses animais e, com isso, perdeu o controle do veículo e veio a capotar. Lindomar, que Deus o receba de braços abertos, tá ok? Porque você realmente prestou belíssimo serviço aqui e era um cara que foi embora antes do combinado. Olha só, eu vou chamar uma outra viradinha muito rápida de comercial, muito rápida, e eu estou voltando já já, com mais uns destaques e também o sorteio de dois passaportes, vamos sortear dois passaportes por dia, do Parque de Versões Trombini. Portanto, você fica aí, o programa está imperdível, eu estou voltando já já. Visite o Supermercado Matias, agora todo climatizado e com ofertas quentíssimas. Vem para o Supermercado Matias, que é barato todo dia. Conheça as nossas utilidades. Qualidade em cada produto. Aqui você é especial. As melhores carnes da região. Supermercado Matias, uma vida mais saudável. Toda a linha de materiais escolares. Supermercado Matias, rua Luiz de Matos, 264, bairro Vila Casal. Telefone 3531 5078. Chegou a hora de você ter a melhor internet da região. 10 mega, 59,90 por mês. Uba Connect. A internet que entende você. Assine hoje, 3235416262 ou acesse www.ubaconect.com.br Se você quer segurança em primeiro lugar, transporte a Camilo dos Santos. Acompanhando sua carga, pela internet e por rastreador. Via satélite, seguro total da carga. Frata própria, entrega 124 horas. Transporte é Camilo dos Santos. Rua Antônio Carlos Caiafa, 95 Primavera. 3539 2299. A Autoescola Bá está preparada para ensinar você a dirigir. Primeira habilitação ou renovações. Aulas práticas e teóricas. Rua 15 Novembro, 318. Telefone 3532 9880. Ligue e conheça as nossas promoções. Bons motoristas passam pela Autoescola Bá. Vem até ao Bá Shop. Na Bá Shop você vai encontrar de tudo. E eu posso garantir. Procure João Paulo. O preço é sempre especial. Vem pra cá. Vem até ao Bá Shop você também. O que você pensa para a sua vida, isso é você que escolhe. Crest ABC, Casa do Guri. Projeto apoiado pelo Plano Santa Isabel Saúde. Meu nome é Ana Vitória e eu quero ser veterinária porque eu gosto dos animais. Eu me chamo Kathleen. Eu quero ter um restaurante. Meu nome é Daniel e eu quero ser masturbole. Mas para a sua saúde você tem Santa Isabel Saúde. Plano de Saúde Santa Isabel. Quando eu era atleta, eu também fazia faculdade. Eu tinha que correr contra o tempo para poder treinar e estudar. Não foi fácil. Mas com determinação consegui segundos a menos na piscina. E anos a mais na carreira. Acredite, eu entendo o valor do tempo na sua vida. É por isso que eu recomendo a Educação à Distância Cruzeiro do Sul Virtual. Mais de 60 cursos disponíveis na mais moderna plataforma de estudo. Acesse o site e procure o polo mais próximo de você. Cruzeiro do Sul Virtual. Fôlego para ir mais longe na sua carreira. Localização é importante para você? Então conheça o lançamento da Inter Construtora em Ubar. Na Avenida Olegário Maciel. Saia do aluguel por apenas 119.900. Isso mesmo, 119.900. More em uma localização privilegiada. Com domínio completo com elevador e área de lazer equipada. Visite nosso decorado e aproveite as condições especiais de lançamento. Luntão de vendas todos os dias na Avenida Governador Valadares 817. Centro. Já estamos de volta e de volta com o nosso Fala Cidade Urgente pela Web TV Minas. Um jeito novo de ver TV. Vamos seguindo com o nosso Fala Cidade Urgente. Obrigado pela grande audiência. E não esqueça, o fato que aconteceu e você não viu, a Web TV Minas transmitiu. Minha gente, aconteceu em Ervalha. Dois criminosos adentraram até uma agência, um correspondente bancário em Ervalha. Você vê as imagens na tela. E fizeram lá um assalto, um roubo aí, levando mais de 20 mil reais. A quem diga foi em torno de 23 mil reais. O assalto ocorreu num correspondente bancário do Bradesco, no centro de Ervalha. Foi num sábado, quando dois homens chegaram até o estabelecimento em uma motocicleta Honda Tornado, de cor preta, placa de Viscônia do Rio Branco. Moto roubada. Armados, eles anunciaram o assalto. Após o roubo, os ladrões fugiram no sentido da cidade viciosa, levando pouco mais de 20 mil reais. A polícia segue em restriamento e também informações para chegar até esses autores. Deixa eu ver na tela. Coloca na tela. Você vê aí, ó. Momento que... São várias câmeras. São quatro câmeras. Momento em que eles estão aí dentro da... Vão chegar agora. Já estão dentro? Já estão dentro? Ok. Está aí a moto lá de fora. Todos os dois foram para dentro desse agente correspondente bancário Bradesco. As pessoas estão ali, ó. Tipo assim, sem saber o que fazer. Já foram, com certeza, foi dia 6 de abril, 17 horas e 14, 15 minutos. Estão lá fazendo a limpa, levando aí mais de 20 mil reais desse agente, desse correspondente bancário na cidade de Ervalha. Eles já continuam ainda dentro. Pode adiantar um pouquinho o vídeo, pode adiantar um pouquinho. Continuam ainda dentro do estabelecimento. Aí, agora estão saindo. Estão saindo. Momento que eles montam na moto. Quer ver só? Agora, ó. Saíram. Vão... Vão entrar na moto, subindo na moto, com a mochila carregada de dinheiro. Aí está. A polícia está atrás desses dois criminosos. E vai pegar. Vai pegar. Olha, um outro destaque que você vê na tela. Um incêndio criminoso. Um homem foi detido após atiar fogo no carro do próprio pai. Um homem de 32 anos foi detido após atiar fogo no carro do próprio pai, na madrugada deste domingo, dia 7, na avenida Funchal Garcia, no bairro São Cristóvão. Segundo a polícia militar de Leopoldina, que registrou a ocorrência, a vítima disse que se negou a levá-la a um local, motivo pelo qual o filho incendiou o veículo. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Ninguém se feriu. O dono do Fiat Palio Weekend Adventure contou à polícia que o filho reside no Rio de Janeiro e, ao retornar para Leopoldina neste sábado, quebrou os vidros com uma pedra e jogou gasolina no interior do automóvel, pelo fato de ter recebido a recusa do pai em levá-lo a um bordel. Militares do quarto pelotão foram acionados e combateram as chamas. O homem foi detido pela polícia militar e encaminhado para a direcência de polícia civil para as demais providências. Olha, uba! No dia 7, neste domingo, por volta das 11 horas da manhã, na rua Virgílio Maianeve, bairro da Luz, a polícia militar abordou um adolescente em frator de 17 anos, sendo encontrado os seguintes materiais com este. Uma certa quantia de dinheiro, 118 buchas de maconha, 27 tabletes de maconha, um rádio HT, um celular J5 Prime, também um papel com anotações, também uma caneta e uma bolsa. O adolescente foi apreendido e conduzido a direcência de polícia judiciária para demais providências. Minha gente, eu conversei hoje pela manhã com o doutor Diego, doutor Diego Candinha Alves, sobre um ocorrido na cidade, numa criancinha, num bebezinho, que foi encontrado morto, já sem vida. Os grupos disseram uma porção de coisas e me perguntaram, até nos grupos, se eu não ia divulgar. Não adianta, eu só vou divulgar algo que realmente eu tiver documento, tiver papel, tiver um respaldo da polícia militar ou da polícia civil. Como nós não tínhamos, deixamos passar aí o sábado, o domingo e hoje para falar com o doutor Diego. E ele trouxe essa informação aqui, na tela comigo, você acompanha. Vicente, muito bom dia, tudo bom? Bem, sim. Referente a esse fato, a criança foi examinada pelo médico legista, o perito esteve no local, e segundo as informações do chefe do setor de perícia, não há indícios de crime violento. Não há indícios de que a criança tenha sido violentada ou tenha sido vítima de violência sexual ou ainda crime contra a vida. De qualquer forma, nós estamos aguardando o laudo pericial sair, o laudo de necrópsia, e o laudo vai nos dizer precisamente o que de fato ocorreu, e maiores informações no final das investigações nós iremos reportar a vocês aí. Tá bom? Com o maior prazer. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, senhor doutor, pelas informações e pela parceria. Muito obrigado ao doutor Diego Candinha Alves, que trouxe as informações com relação a esse caso desse bebê. Então, o que tem que se fazer é esperar sair o laudo pericial. Até um laudo foi colocado no grupo, dizendo que foi por asfixia. Nós não dissemos, não vamos dizer isso aqui. Porque o laudo não sai na hora. O laudo vai para a perícia, lá vai fazer todo um análise no corpo, lá vai soltar o laudo para poder mandar para a polícia, para saber o que foi a causa da morte desse bebê. Então, assim que sair, nós vamos falar. Se foi isso, se foi aquilo, nós vamos falar aqui. Não tem essa coisa, ah, deve ser porque é gente rica. Tem uma turma de bobocas aí nos grupos. Ah, só pode ser gente rica. Por isso que eu não falo o nome. Se a polícia falar, nos trouxer o nome, a gente vai falar. Aliás, eu quero dizer o seguinte, a polícia militar, já desde semana passada, não está trazendo mais os nomes de pessoas envolvidas com tráfico. Antes trazia o nome, trazia as passagens, não está trazendo mais. Então, qualquer pessoa que quiser o nome, ah, não falou o nome. Quer o nome? Vai lá na polícia militar e pega o nome lá. Só vamos falar, tanto nós, digo, Web TV Minas, todos os órgãos de imprensa, só vai falar aquilo que está escrito. Se não tem o nome, não é para falar. Agora, se preparem. Vamos sortear dois passaportes do Parque de Diversões Trombini. Na tela você acompanha o sorteio aqui, ó. Parque de Trombini que vai até o dia 21 de abril, hein? Até o dia 21 de abril, com o preço promocional de R$ 20,00 o passaporte. De domingo, de terça a domingo, de terça a sexta-feira, melhor dizendo, esse passaporte de R$ 20,00, tá bom? E o domingo, dia 21, o outro domingo, será o último dia do Parque de Diversões Trombini. Combinado? Então, pode rodar, por favor. Pode rodar. Já? Está rodando? Ok? Vamos lá. Vai ser feito agora o sorteio. Estamos ao vivo. 12 horas e 58 minutos. Pronto. Saindo aqui a primeira. As duas? Ah, já sorteou as duas. Bacana, bacana. É porque você tem a opção de sortear quantas pessoas você quiser dentro daquele número de pessoas, né? Então, olha. Saindo para a Marília Bressan, o Guilherme Mojo aqui. Marília Bressan e Aninha Vieira. Aninha Vieira e Marília Bressan. Vamos agora entrar na página das meninas aí. Da Marília Vieira e Aninha Bressan. Primeiro, Aninha Vieira. Aninha Vieira. Vamos entrar na página 10. Estamos entrando. Estamos entrando na página da Aninha Vieira. Está ali. Já compartilhou em público. Bacana, bacana, bacana. Aninha Vieira. Ah, está. Agora que vai mostrar. Aninha Vieira. Ah, Aninha. Conheço, Aninha. Conheço. Moro aqui no Pires da Luz. Morava lá na Ponte Preta. Moro aqui no Pires da Aninha. Conheço demais. Aninha é minha amiga. Bacana, Aninha. Parabéns. Vamos procurar aqui a Aninha em modo público. Aqui está. Pronto. Legal, Aninha. Legal. Parabéns, Aninha. Legal, Aninha. Fiz mensagem para ela muitos anos atrás. Agora vamos para a Marília Bressan. Entramos na página da Marília Bressan. Aonde que está o modo público dela? Aonde que está? Aonde que está? Dole uma. Dole duas. Cadê? Ah, vamos ter que sort... Ah, está aqui. Dole três. Valeu. Valeu, Marília. Marília Bressan. Valeu. As duas. Pode passar na TV, tá? A Marília Bressan e Aninha Vieira. Pegar aqui cada um um passaporte e se divertir no parque de diversões Trombini. Legal? Bom, é o que nós tínhamos para hoje, é? Então tá bom. A você que esteve conosco, o nosso muito obrigado mais uma vez pela grande audiência. E fique com a gente, porque aqui, o que acontecer na cidade e região, você pode ter certeza que a UEP TV Minas, nós, o Fala Cidade, vamos mostrar para você. E essa semana tem muita coisa para ser mostrada, hein? Não perca. Um grande abraço e até o próximo Fala Cidade. Até lá. Fala Cidade.